Boa tarde, aqui é Ricardo Guelman. Eu gostaria de dizer que é um enorme prazer poder contribuir nesse primeiro simpósio internacional das contribuições das medicinas tradicionais complementares integrativas para o enfrentamento dessa pandemia, que é a primeira pandemia na época da informação, de forma que a globalização permite que possamos, em tempo real quase, assistir a uma situação que envolve a todos nós. O mundo está sendo realmente chacoalhado como um sistema orgânico vivo, portanto, um conceito fundamental para o entendimento dessa pandemia é o conceito da OMS, de One Health, que considera que a saúde humana está totalmente conectada à saúde dos animais, das plantas e, em geral, à saúde planetária. Então, eu vou abordar hoje, nessa tarde, a contribuição do enfrentamento dessa pandemia pelo fortalecimento do sistema imunológico, por essa questão que é muito importante. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação, para que possamos discorrer sobre esse tema. Eu sou presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CAPZIN, que é um dos organizadores, junto com toda a rede MTC Américas, desse evento e com todo o apoio da Bireme e toda essa parceria, de forma que nos sentimos muito felizes com tudo que isso está acontecendo hoje, porque é uma união de vários países dentro dessa rede. Então, eu gostaria de começar com a nossa visão do sistema imune. Qual é a visão que nós temos hoje como profissionais de saúde? A visão de defesa. Então, essas imagens mostram um lado do sistema imune, que é o mais conhecido, mais frequentemente, vamos dizer assim, definido, a gente vê aí a imagem do coronavírus tentando atacar o ser humano e o sistema imunológico defendendo. No entanto, se a gente olhar de uma maneira mais ampla e mais atualizada o que significa o sistema imune, ele também tem um papel fundamental no reconhecimento do que nós somos e do que nós não somos, ou seja, um papel de distinção entre o self e o não self, explicando, por exemplo, as doenças autoimunes ou câncer que acontecem dentro do nosso organismo, ou seja, o papel do sistema imune não é só de defesa, mas também de percepção, de autoconsciência no sentido biológico. Se a gente olhar o ser humano numa visão integrativa, de forma multidimensional, em que entram dentro dessa visão global o bem-estar, a felicidade, a longevidade, a gente vai ver que, no mínimo, existem seis dimensões em que o ser humano possui ao mesmo tempo, simultaneamente. A gente tem uma dimensão estrutural, física, temos uma dimensão funcional, vital, que tem relação com a nossa funcionalidade, nossa vitalidade, temos uma dimensão emocional, mental, temos uma dimensão espiritual, que tem a ver com o propósito de vida, com intencionalidade, que está ligada ao self. Temos uma dimensão social, cultural, em que extrapola a questão do indivíduo e, num sentido mais amplo ainda, uma dimensão ambiental em que a pandemia traz essa questão. O ambiente está doente, não apenas o ser humano. E como é que o sistema imunológico se relaciona a essas seis dimensões? Basicamente, ele está relacionado a essa dimensão espiritual do propósito que tem a ver com o self, no sentido de que o sistema imunológico responde a essa pergunta do ponto de vista biológico, molecular, quem sou eu e o que não sou eu. A imunidade passou por um processo evolutivo. Nos invertebrados, ela é basicamente uma imunidade inata e, nos vertebrados, além da imunidade inata, a gente adquiriu uma imunidade adquirida que é muito mais sofisticada, mais específica. Então, se a gente olha esses dois círculos abaixo, do lado esquerdo, a gente encontra as células relacionadas à imunidade inata, que são mais primitivas, como as células dendríticas, natural killer, mastócitos, basófilos, todos os granulócitos que fazem flagostose, que é o caso dos eusinófilos, basófilos e neutrófilos, assim como o complemento. As células natural killer, que são primitivas, elas também participam da imunidade adquirida, que é uma imunidade mais voltada à especificidade do reconhecimento de antígenos através dos linfócitos B e T. E, dentro do padrão de linfócitos T, a gente tem um padrão de resposta inflamatória, que é o T-Helper 1, que é muito eficiente, que promove febre e que está associado à nossa imunidade, vamos dizer assim, muito eficiente na infância. Então, de uma maneira geral, a imunidade inata é uma imunidade muito primitiva, imunidade inespecífica, que não gera memória e que tem como metáfora a pele e as mucosas com suas barreiras como principal funcionalidade. Então, realmente, todo esse conjunto do sistema isócrino, como lágrima, saliva, o suco gástrico, bilhar pancreático, assim como as células ciliadas e todos os fluidos participam dessa imunidade inata. E, no nível celular, os fagócitos, que promovem a lesão, vamos dizer assim, o ataque aos agentes externos através de peróxidos, ácido nítrico, lisozimas e as células natural killer, junto com as células endrídicas, fazem um papel fundamental. Do ponto de vista humoral, essa imunidade inata está relacionada à interleucina 1, que produz febre, é o pirogênio endógeno, e aos interferons, que são vários, e aos proteínas de fase aguda, que são medidos na inflamação aguda, que tem um papel também de defesa. Então, um representante desse sistema de defesa, como se fosse uma pele, seria a estratégia da máscara, que é fundamental na pandemia para evitar, com uma barreira física, o contato dos vírus no nosso organismo, especialmente na mucosa. Já a imunidade adquirida, que também é chamada adaptativa, ela gera memória, ela é mais específica, ela é induzida especificamente por antígeno, e se baseia no reconhecimento do linfócito T, tanto na forma de natural killer, como o linfócito B, que vai produzir anticorpos, com os linfócitos T de memória. E aí, a estratégia de estimulação dessa imunidade adaptativa seria a vacina, que corresponde a um fragmento do vírus, no sentido, um fragmento ou vírus atenuado, no sentido de trazer a memória sem levar à doença. Se a gente for mais específico dentro dessa imunidade, a gente tem a imunidade específica, o moral e a celular, sendo que a moral depende dos anticorpos, e no caso dos vírus, a gente tem uma série de coordenações entre linfócitos T e células apresentadoras de antígenos, que são as células dendríticas, associado ao CD4, fator de necrose tumoral, gama. Os linfócitos CD8 têm um papel antiviral, interferon gama e natural killer. Quando a gente olha todo o padrão de linfócitos, esses três grupos, natural killer, linfócitos B e T, a gente vai observar que a relação entre linfócitos helper, que é o TH ou CD4, e o suppressor, que é o CD8 ou T supressor, tem que ter uma relação do dobro do helper. Se você estiver invertido, a gente vai estar em uma situação de imunodepressão. E dentro desse padrão de linfócitos T helper, existe um padrão TH1 e TH2. O padrão TH1 está mais associado à interleucina 1 e interleucina 2 e gera febre, enquanto o padrão TH2 é expresso por outro grupo de citocinas, por exemplo, interleucina 6, que está associado a um padrão de inflamação crônica, fria, das doenças crônicas degenerativas. Então, existe uma enorme polaridade entre os padrões de citocinas expressas pelo linfócito TH1 diferente do TH2. E na infância, existe uma predominância do padrão TH1, enquanto na vida adulta, do padrão TH2. Então, lembrar da interleucina 6, como um exemplo do TH2, e da interleucina 1 e 2 do TH1. Quando a gente olha o nosso coronavírus, o coronavírus tem uma característica muito importante, o corona, essa membrana ao redor da sua fita única de RNA, e dentro dessa membrana, a gente tem a proteína spike de espícula, que é a proteína S, que vai ter um papel fundamental na entrada do vírus dentro das células do corpo humano. O coronavírus, na verdade, corresponde a uma família grande, e a gente tem três exemplos de zoonoses, ou seja, transmitidas pelos animais. Portanto, esse conceito de on-health, de novo, é muito importante. A saúde animal está ligada à saúde humana, que são beta-coronavírus. A gente tem alfa, beta, gama e delta-coronavírus, mas os beta-coronavírus são esses coronavírus específicos que estão relacionados ao morcego e que, no caso da síndrome respiratória aguda severa, que teve epidemia já no passado, o SARS, assim como a MERS, que teve duas epidemias, passam por hospedeiros já conhecidos. O nosso COVID-19, que é o SARS-CoV-2, ele possui ainda uma interrogação quanto qual o hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano. O que tem de característica importante é que essa proteína S, que é a proteína Spike, ela se liga a um receptor da enzima conversora de angiotensina, que é o ACE2, que é muito importante para compreender o mecanismo da fisiopatologia e toda a expressão clínica do COVID. Outras proteínas que existem nesse COVID têm uma estratégia anti-interferon, que é muito importante para a gente poder compreender como que esse vírus, ele possui uma forma totalmente nova, diferente, de atacar o nosso sistema imune e permitir sua entrada em casos que a evolução é desfavorável. Então, o COVID, como eu já disse, através dessa proteína S Spike, ele se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina e promove a infecção. Ou pode acontecer que o sistema imune através do interferon, especialmente, e outros mecanismos da imunidade inata possam impedir a entrada do vírus e a gente não tem infecção. Como essa enzima conversora de angiotensina 2 se expressa em algumas células específicas, a gente vai entender por que a expressão clínica do COVID é muito particular. Então, a gente tem essa expressão no peneumócito 2 e alguns monócitos alveolares, explicando por que o vírus tem um tropismo pelo pulmão, mas também a gente tem essa enzima no miocárdio e no endotélio vascular, levando um tropismo também para todo o sistema cardiovascular, mas também pode afetar o testículo, os rins, o intestino, com a diarreia, que é um sintoma comum, mas também pode atacar a bexiga e o pâncreas, tanto exócrino, ligado às secreções, quanto às ilhotas de Langerhans, podendo levar a um diabetes agudo. O período de incubação desse vírus é ao redor de duas semanas, mas, em geral, na primeira semana é o principal período de incubação. A gente consegue detectar o vírus pelo suave nasal, pelo exame RT-PCR, já um, dois dias antes do início dos sintomas de infecção de vias aéreas superiores. E os sintomas são exatamente de IVAs, infecções de vias aéreas superiores, inespecíficos. E a depuração viral, nos casos leves, ela acontece ao longo de 10 dias, que a gente consegue detectar o vírus. E, nos casos graves, essa viremia detectada, ela pode se estender por mais de 10 dias. A duração média da disseminação viral é de 20 dias, mas foi relatado um caso até de 37 dias de disseminação viral. Quando a gente olha a natureza do vírus, a gente percebe que o vírus é uma porção de memória genética, ou seja, RNA ou DNA, encapsulada, semelhante no sangue ao comportamento de uma célula que tem uma memória e quase também não tem citoplasma, o vírus não tem citoplasma, mas essa célula é chamada linfócito, que tem uma relação direta com o vírus. Todo mundo sabe que, numa infecção viral, você vai responder imunologicamente através do aumento de linfócitos, como se fossem conterrâneos, ou seja, células que carregam a memória genética. Um linfócito pode viver por anos, diferente de um granulócito, que é o caso de neutrófilo, que vive horas. E esse ritmo de defesa é um ritmo de 7 dias. Portanto, a evolução do contato com o vírus, do ponto de vista imunológico, ela vai ser completamente, radicalmente diferente se houver uma linfocitose positiva e uma morte do vírus, ou se houver uma redução dos linfócitos, ou seja, uma linfopenia, e aí o vírus vai poder fazer seu caminho de tropismo pelos tecidos e, no fim, pelo neurotropismo, que é o caminho final de qualquer vírus, em geral, faz esse caminho do neurotropismo, levando a uma encefalite viral. O neurotropismo, ele acontece também em nervos periféricos, como é o caso da varicela, no herpes zóster, como é o caso do herpes simples, simples, e todos os vírus, no caso de baixa imunidade, podem se manifestar nesse santuário imunológico, que é o sistema nervoso. O estudo dos casos graves de COVID mostraram que a linfopenia, ou seja, baixa de leucócitos, é um padrão, mas também associado a uma redução do CD4, CD8, de natural killer, além de mastócitos, eosnófilos e basófilos, mostrando que essa defesa fundamental do linfócito associado às células da imunidade inata, elas, caso haja uma deficiência, estão associadas à gravidade. Uma outra estratégia é um atraso e uma demora na resposta dos interferons mediada pelo próprio vírus, ou seja, o próprio vírus induzindo isso. A tempestade de citocinas, que é um mecanismo especialmente da segunda semana da infecção por COVID, em que você tem um aumento do padrão TH2, mas também alguns marcadores de TH1, levando a um processo inflamatório completamente típico dessa doença, nos casos graves, que não é muito encontrado em outras infecções virais. E um quarto mecanismo, induzido tanto pela interleucina 6 como por essa enzima PAI1, é um processo de tromboembolismo em nível micro, ou seja, microcoagulação sanguínea em vasos arteriais venosos, levando a lesões cardíacas também. Então, caso haja essa falha da resposta da imunidade inata, além do bubo olfatório que leva a sua primeira manifestação de perda olfativa, pode haver o caminho da entrada no sistema nervoso central e detectado pelo líquido. Outro papel muito importante a ser estudado é do natural killer, que é como se fosse uma espada que pode tanto ser positiva como negativa. no sentido positivo, o natural killer, quando ativado, ele tem o efeito de matar o COVID, então ele tem um papel fundamental nessa defesa e na análise viral, mas ele pode entrar no mecanismo de exaustão da ativação do natural killer e ele pode migrar para o pulmão gerando, ao invés de uma defesa, uma inflamação pulmonar pelo próprio organismo. Então, é muito importante o timing, a indução do natural killer na fase precoce e evitar a exaustão. Outra estratégia que eu já tinha comentado, que é induzida pelo próprio vírus, é interferência no processo antiviral do intérferon. Então, tem vários mecanismos explicando que o próprio vírus, ele pode impedir a detecção e a produção do intérferon, levando a uma produção tardia. Essa produção e a síntese tardia de intérferon, comparado com a produção precoce, ela muda completamente a severidade da doença. Estudos mostrando que uma resposta precoce, ela leva a um clearance, uma eliminação do vírus rápido, enquanto uma resposta tardia está ligada aos casos em que a gente tem evolução para a fase pulmonar e tempestade de citocinas. Então, aqui esse gráfico mostra exatamente isso. Uma resposta precoce é interessante, uma resposta tardia é muito desfavorável. A tempestade de citocinas, ela corresponde a uma síndrome de liberação de citocinas que leva a uma permeabilidade vascular alterada, que no pulmão leva a síndrome respiratória aguda severa e uma série de funções multiorgânicas podem acontecer. Um preditor dessas tempestades de citocinas é o alto nível de interleucina 6, que está associado diretamente a um risco de mortalidade. Essa fase de inflamação progressiva da tempestade de citocinas, ela possui um padrão que é muito semelhante às doenças autoimunes, ou seja, uma ativação de processo inflamatório que ao invés de atacar um hospedeiro externo, quer dizer, atacar, desculpa, um agente externo, ele ataca o próprio hospedeiro, ataca o próprio organismo, como é o caso da tirodite Hashimoto, como é o caso do vitiligo, do lúpus, dessas doenças, e que você tem uma produção de citocinas contra as células do organismo. Então, essa ativação de um conjunto de processos inflamatórios é chamado de ativação do inflossoma, inflamossoma, que leva a um padrão muito diferente desse vírus, que é um padrão autoimune nessa fase. Então, tanto a interocina 6 como a angioticina 2 estão relacionadas a esse processo e um dos alvos muito importantes que levam a um grande risco de vida, inclusive as sequelas, é a área do sistema cardiovascular. Então, o mecanismo é complexo, mas o que a gente pode dizer hoje é que quando a gente encontra no paciente linfopenia persistente, ou seja, baixa de linfócitos, associada à elevação de dedímeros, que é o marcador de fatores de trombose, junto com os fatores marcadores de inflamação aguda, como proteína C reativa, ferritina, procalcitonina, associado ao aumento de interocina 6 e troponina, que está associada à lesão cardíaca, a gente pode dizer que o paciente está em risco de uma lesão de um quadro severo de COVID. Então, aqui mostrando a diferença de sobrevida dos pacientes com baixa de linfócitos, linfopenia ou não, ou seja, nos pacientes com linfopenia, que é a curva mais baixa, em vermelho, você tem uma sobrevivência pior. A mesma coisa vale para esses marcadores inflamatórios, o aumento de interleucina 6, o aumento de ferritina, troponina cardíaca, estão associados ao risco de morte maior. Então, a gente pode dizer que existem algumas fases clínicas do COVID e essas fases clínicas são, na maioria dos casos, os pacientes ficam na fase assintomática ou quadro leve, que lembra muito uma infecção de V0 superiores, isso corresponde a 80% da população. 15% evoluem após uma linfopenia ao quadro pulmonar e 5% que vão para o quadro mais grave em que tem a tempestade de citocinas e todo o comprometimento do pulmão, o choque cético e cardiovascular. Então, a gente pode olhar essas fases e entender que a terapêutica varia em cada fase. Então, a gente pode dizer também que o COVID, a estratégia do tratamento do COVID depende em que fase esteja. Numa fase prévia, a gente pode se concentrar na prevenção, ou seja, melhorar o equilíbrio imunológico e inflamatório do organismo, que é a fase seguinte, que é da infecção inicial, que você deveria ativar o processo imunológico da imunidade inata contra a infecção. A inflamação progressiva, que exige uma estratégia completamente diferente, a gente tem que usar medidas anti-inflamatórias e aí o corticoide é fundamental nessa fase. E a fase de recuperação, que é da convalescença e pode durar muito tempo, que a gente tem que inibir as sequelas por fibrose ou reduções de perdas de função dos órgãos afetados. Então, é muito importante distinguir essas fases para a estratégia terapêutica. Nós sabemos também que a imunidade, o moral, mediada pelos anticorpos, ela não se mantém, existe uma queda, existe uma grande interrogação de quanto tempo o IgG ele perdura, a gente está se falando até em três meses ou menos, a fase do IgM ela é um pouco mais longa, diferente de outros vírus, que é uma fase mais rápida, e o IgA é o anticorpo das mucosas. Então, essa imunidade, o moral convencional de muitos vírus, ele parece que não tem um papel tão claro no COVID. Já a imunidade celular ligada ao linfócito T, ela parece que preserva a imunidade de forma mais duradoura e ela é relacionada a um epitopo específico do vírus para essas células do linfócito T. Ou seja, a estratégia de aumentar a imunidade com o linfócito T é muito importante. Quais os mecanismos que geram toda essa lesão cardiovascular, especialmente cardíaca? Você pode ter um efeito direto de miocardite, ou seja, a inflamação do músculo do vírus ou pode ter indiretamente por esse desbalanço inflamatório generalizado do inflamossomo, assim como por insuficiência respiratória indireta, você pode ter lesões cardíacas levando à arritmia, infarto acudo do miocárdio e outras lesões cardíacas. Considerando como um fator de risco para o COVID, esse conceito de síndrome metabólica, ele inclui bastante, consegue trazer de uma forma sintética todo o grupo de risco praticamente do COVID. A gente sabe que a síndrome metabólica é um fator de risco para o COVID considerando que a mortalidade, quem não tem síndrome metabólica mundial é ao redor de 2,3%, mas quando existe doenças cardiovasculares, a incidência de mortalidade sobe para 10%, ou seja, mais que quadriplica, quando existe diabetes, sobe para 7,3%, hipertensão para 6%. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma constelação de fatores de risco cardiovascular que incluem justamente esses fatores que isoladamente estão associados a um aumento de risco para o COVID, ou seja, obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, ou seja, aumento da glicemia, a dislipidemia aterogênica, ou seja, HDL baixo, que é um estado pré-trombótico e pré-inflamatório. Então, quando um indivíduo possui mais de 3 desses parâmetros, aumento da pressão, elevação do colesterol com redução do HDL, obesidade abdominal, elevação dos triglicérides, da glicemia, ácido úrico, no caso das mulheres, ovário policístico, mas especialmente hipertensão, digipidemia, diabetes e obesidade, você tem a condição da síndrome metabólica. A síndrome metabólica está relacionada diretamente ao estilo de vida, ao estresse associado ao sedentarismo e ela por si só é considerada uma outra pandemia global emergente que leva a um aumento de risco de vida de uma vez e meia e de risco cardiovascular de duas vezes e meia. Então, quem é o indivíduo em fator de risco para o COVID? Um homem de 62 anos com índice de massa corpórea maior que 32, ou seja, com obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e esse indivíduo já tem um risco 15 vezes maior de mortalidade comparado com um indivíduo de 50 anos saudável. Em comparação com homens brancos, os negros e asiáticos têm um risco de morte mais elevado também em função do COVID. Então, tem um estudo muito interessante que avalia por que as crianças têm menos risco do que os adultos. E aí tem um estudo sobre o comportamento dos linfócitos T, que parece que são as células de maior importância. É o natural killer também envolvido, que é um tipo de linfócito T, mostrando que na população mais envelhecida, você tem uma população de linfócitos T em gênios reduzida, porque existe uma passagem para o tipo de linfócito T chamado de memória, por várias experiências de contato com antígeno. Em contraste, as crianças têm uma alta população de células T em genas e uma menor população de células T de memória. Então, elas conseguem rapidamente se adaptar a novos antígenos. Essa é uma teoria muito interessante de imunossinescência, ou seja, de envelhecimento da capacidade de defesa do linfócito T. Então, ninguém sabe por quanto tempo a gente vai ter sequelas dos indivíduos que sofreram com o COVID. Pode durar anos, então, tem várias fases para a gente lidar. O consórcio, junto com a rede MTC América, produziu o mapa de evidência da contribuição para o enfrentamento do COVID e desse mapa de evidências que participaram 21 membros. Eu tive o prazer de participar como um dos coordenadores junto com o professor Caio, professora Mariana Cabral, e professora Verônica, que eu considero grandes professores na área de metodologia, a gente conseguiu reunir um grupo muito interessante de vários países e nessa análise a gente obteve 67 desfechos clínicos a partir de um mapeamento de 57 intervenções. Esse mapa buscou analisar três parâmetros. Um deles é a melhora da imunidade, que eu vou me ater mais ao tema, mas também ao tratamento dos sintomas da infecção e a contribuição para a saúde mental. Foram incluídos 126 estudos clínicos controlados ou revisões sistemáticas com sem meta-análise e também revisões não sistemáticas coletadas até abril de 2020 de provenientes de 12 países. A análise dos resultados adotou as diretrizes Prisma e o 3IE que foi usado para outros mapeamentos também. Então, dos 57 desfechos clínicos, a gente, como disse agora, dividiu nesses três grupos e com relação às intervenções, a gente pode analisar de acordo com a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas três grupos. A nossa política que é instituída desde 2006, ela incluiu dentro dos sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas a medicina chinesa, a homeopatia, a medicina antroposófica, a erruveda e a naturopatia, com produtos naturais a fitotermalismo, a apiaromaterapia, ozônio, florais de barras de geoterapia e terapias não farmacológicas como meditação, yoga, musicoterapia, arteterapia, dança, terapia, reiki, terapia comunitária integrativa, quiropraxia, reflexologia e chantala, assim como hipnoterapia, constelação familiar, bioenergética e cromoterapia. Nesse mapeamento, nós encontramos 62 intervenções que a gente pode considerar. Três, na verdade, cinco grupos. Os medicamentos homeopáticos e antroposóficos são dinamizados, os fitoterápicos e suplementos, desculpa, os fitoterápicos, os probióticos e suplementos, a medicina tradicional chinesa como um conjunto e as terapias mente-corpo. Como é que a gente pode entender isso dentro desses três grupos? A medicina tradicional chinesa possui tanto abordagens farmacológicas como não farmacológicas, portanto, foi analisada em conjunto, desde acupuntura até medicações específicas, assim como aurículo, eletroacupuntura, então, foi analisada como conjunto, como sistema médico complexo. Os produtos naturais provenientes do sistema médico complexo, homeopático e antroposófico, também foram analisados, porque foram encontrados na literatura, como a brionia, como o silococcino, assim como os cinabares, estreptococcus, nosódios, enfim. O grande grupo dos fitoterápicos que são usados com marcadores, que é a fitoterapia clássica, desde o alho unsativum, que é o alho, até o viscomalbum, e todos esses que têm princípios ativos bem definidos, com marcadores. os suplementos, como os probióticos, assim como as vitaminas, e as terapias do mente-corpo, que são terapias não farmacológicas, como meditação, mindfulness, e aí foi incluído algumas terapias da medicina chinesa, como terapias do mente-corpo, nessa classificação, e a yoga também. Então, como eu disse, foram selecionados 126 estudos, que podem ser analisados através de um tablô, aqui, por exemplo, o efeito do mindfulness sobre o estresse na saúde mental. e esse quadro apresenta os efeitos, desde positivos, potencialmente positivos, contra o enfrentamento dos sintomas do sistema imune ou da saúde mental, comparado com o grupo que não teve efeito e potencial negativo. De uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que as revisões e estudos controlados, selecionados, nesse mapa, com efeito potencialmente positivo e efeito positivo, correspondeu a 85% das publicações. Então, o objetivo desse estudo ainda não era fazer análise exatamente se era positivo ou negativo, mas isso foi feito secundariamente e, para nossa boa surpresa, mostrou grande parte com efeito positivo. E aí, dentro do foco da resposta imune, eu gostaria de destacar as terapias que tiveram maior evidência no nosso estudo, inclusive com efeitos positivos. Em primeiro lugar, as terapias de mente-corpo e a medicina tradicional chinesa com o sistema complexo, a fitoterapia e suplementos e os medicamentos dinamizados. se a gente olha primeiro as terapias de mente-corpo como uma estratégia que tanto aumenta a imunidade, mas também melhora a saúde mental, a gente pode olhar dentro de uma visão multidimensional que essas terapias como meditação, mindfulness, tai chi, yoga, vão atuar tanto no nível funcional da vitalidade como no nível emocional, como nessa dimensão espiritual diretamente. então o sistema imune ele melhora mas dentro de um sistema complexo e que no mínimo três dimensões estão associadas. Então nesse artigo do efeito do tai chi sobre imunidade e infecções a gente vê o benefício para vírus respiratórios, lembrando que esse estudo foi feito em vírus respiratórios de uma maneira geral. Da mesma forma a yoga demonstrou aumento da funcionalidade do sistema imune nessa revisão sistemática em que aparecem vários estudos mostrando essa melhora na imunidade mediada celularmente. A meditação mindfulness também mostra um efeito na imunidade celular e também um benefício para redução da replicação viral. A meditação transcendental esse estudo foi feito em pacientes com HIV mostrando uma ativação ou estabilização do sistema imune e quando a gente vai para a medicina tradicional chinesa aí a gente está falando mais de uma atuação no nível da vitalidade no nível funcional vital e emocional e esse estudo mostra por exemplo em casos já de envolvimento pulmonar estudos clínicos envolvendo mais de 600 pacientes uma melhora da qualidade de vida e um melhor controle respiratório. Nesse estudo da medicina tradicional chinesa em que são usadas várias plantas medicinais clássicas assim como a acupuntura mostrou uma prevenção da infecção viral no SARS e uma melhora especificamente da relação CD4-CD8 que é um parâmetro imunológico fundamental para ver a imunidade global. Com fitoterapia e suplementos a gente já está falando mais de uma ação no nível estrutural especialmente vitaminas quando existe uma deficiência e no nível funcional e aí encontramos grande contribuição dos probióticos tanto numa revisão que mostra melhora em doenças respiratórias em pacientes hospitalizados e outro associado à vacinação com benefício dos probióticos. Uma outra estratégia é atuar diretamente sobre o natural killer para conseguir reduzir a curva tanto de intensidade como epidemiológica do COVID e a gente tem aqui em destaque um fitoterápico que é o viscomalbo esse estudo ele foi conduzido após o acidente de Chernobyl para controle de pneumonia de repetição em crianças entre 5 e 14 anos e após 5 semanas de aplicação subcutânea do estrado dessa planta houve uma redução significativa e uma melhora de parâmetros linfocitários natural killer e fagocitários com viscomalbo. A equinácea é uma das plantas que tem maior quantidade talvez de pesquisa também para estímulo imunológico e nesse estudo embora o volume de pacientes não era muito grande houve uma melhora significativa das infecções pelo extrato de equinácea. Sobre vitaminas o que esse mapeamento mostrou é que a indicação e a eficácia da vitamina C vitamina D selene e outros nutrientes ela é eficiente em casos de deficiência nutricional e não em casos onde já existe uma adequação desse nível de vitaminas no nível sério. O estudo do Wolfberry que é usado tradicionalmente na medicina chinesa mostrou também no estudo randomizado do plussego o benefício imunológico e essa área de aromaterapia tem mostrado uma melhora do controle na produção no controle da interleucina 6 que é muito importante para evitar toda aquela fase da tempestade de citocinas e houve uma melhora imunológica diretamente pela imunoterapia pela aromaterapia como se fosse uma imunoterapia junto com o efeito no sistema endócrino e no sistema nervoso. Sobre medicamentos genimizados que atuam diretamente nesse nível da vitalidade a gente tem os medicamentos homeopáticos e antroposóficos aqui gostaria de destacar esse estudo que comparou duas populações para infecções via zero superiores e de ouvido mostrando melhor evolução com melhor mais rápida recuperação das infecções na fase inicial com esses medicamentos dinamizados. E por fim a gente gostaria de trazer a ideia que o uso da medicina tradicional complementar integrativa como um recurso terapêutico para a parte imune depende em que fase que a gente está. Enquanto na fase de prevenção e de infecção inicial é muito interessante estimular a imunidade através de várias estratégias na fase de inflamação progressiva ou escalatória como se diz é contraindicado. Existe o risco inclusive de induzir esse aumento da atividade como se fosse uma doença autoimune então a gente não deveria usar. E já na fase de recuperação pode-se voltar a usar esses medicamentos que estimulam o sistema imune. então esse trabalho do Yanuk e colaboradores ele apresenta esse quadro que tanto mostra a interação de uma série de fatores que são promotores de imunidade até com a melatonina por exemplo que pode interferir com alguns outros medicamentos ligados à coagulação por exemplo como o ômega 3 ligado ao óleo de peixe a melatonina e outros e aqui até a cúrcuma também então a gente tem que saber quando usar então numa fase inicial todas essas medicações são muito interessantes agora na fase da tempestade de citocinas com risco maior de cegramento e de coagulação você tem que manusear muito bem e medir esses indicadores de coagulação ou evitar. Então de uma maneira geral todo esse suporte imunológico do TH1 natural killer a gente deve pensar na fase pré-inflamatória intensa e pós e aí que tem um papel fundamental da nossa abordagem complementar integrativa. Na fase bem inflamatória se houver essa evolução que geralmente acontece entre o sétimo e o décimo dia é uma fase que a gente tem que usar basicamente corticoide antibióticos para evitar infecção bacteriana secundária e anticoagulantes. Então aqui de novo toda essa orientação do que a gente deve usar em cada fase para evitar tanto interferência negativa e saber usar a estratégia no momento certo. Então eu queria agradecer a possibilidade de contribuir e fico muito feliz com todo esse evento maravilhoso que está tendo contribuição de vários países. muito obrigado. Aqui nosso contato do cabzin.org.br para quem tiver interesse de entrar em contato com o nosso consórcio. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.